Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. E eu creio, eu creio que se você é uma pessoa que tem sede de conhecer a verdade, fome de justiça, uma pessoa que deseja se alimentar da palavra de Deus para ter a sua força íntima, redobrada, empoderada. Eu creio que Deus vai usar essa palavra para você, para despertar a sua fé para uma vida superior. Ontem nós falamos que o Espírito da palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia com atenção, com submissão, com humildade. Então, o Espírito da palavra de Deus vem, o Espírito da palavra de Deus vem sobre nós e nos fortalece, nos faz resistentes a todas as lutas, tribulações, aflições, angústias e etc. E é sobre isso que nós queremos dar continuidade hoje e provavelmente amanhã. Porque, só para você ter uma ideia, quando alguém, por exemplo, e eu falei isso ontem, quando alguém está aflito e pega a Bíblia, pega os salmos para ler, na mesma hora ela fica em paz, em sossegada. Mas, obviamente, que aquela mensagem, o Espírito da mensagem lá de salmos faz a pessoa se acalmar. Mas, aquela calmaria é apenas naquele momento em que a pessoa está bebendo da palavra de Deus. Você se lembra quando o rei Saúl era cometido por um espírito imundo que o perturbava, que o fazia depressivo, profundamente depressivo? Então, chamaram a Davi. Davi era um garoto que tocava a harpa. Então, chamaram Davi para tocar a harpa, para acalmar o rei Saúl. E, de fato, aquela música bonita que saía da harpa, fazia encher a alma do rei Saúl com alívio. Naquele momento, ele se sentia bem. Mas, quando a harpa parava, quando Davi saía, então voltava tudo de novo. Assim é a música, né? A música faz isso. Você, na hora que ouve a música, você se entrega, você se apaixona, você sente, você vai nas nuvens. Mas, quando a música acaba, também acaba aquela sensação de bem-estar, de força. Então, foi assim que aconteceu com o rei Saúl, que foi influenciado pela música da harpa de Davi. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela carrega o espírito de Deus. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a semente da palavra, o espírito da palavra, faz-se morada naquela pessoa. E, se ela raciocina, se ela usa uma fé com inteligência, se ela fica pensando, pensando os pensamentos de Deus, que são a sua palavra, então, a palavra vai despertando nela uma fé. Uma fé forte, uma fé resistente, uma fé inabalável. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela recebe, dá a palavra o espírito. Se ela, presta atenção, se ela ouve com atenção, se ela ouve com humildade, se ela come ou bebe da palavra de Deus, querendo satisfazer a sua alma mesmo. Agora, se ela ouve a palavra de Deus com espírito de crítica, de censura, aí não acontece nada, não tem espírito nenhum. Ela ouve a letra e a letra mata. A gente sabe disso. Mas, o que eu queria que você soubesse? para você saber experimentar o prazer da palavra de Deus. Você se lembra? Você sabe o Salmo 91. Salmo 91, qualquer pessoa conhece ou já ouviu falar. Então, o Salmo 91 começa assim. Presta atenção, hein? Presta muita atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. É o primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí, a pergunta veio. Ô, bispo, o que é o esconderijo do Altíssimo? Onde é que nós encontramos o esconderijo do Altíssimo? Porque, se eu souber onde é o esconderijo do Altíssimo, nesse exato momento, eu vou correr atrás, eu vou entrar lá. Eu sei que o esconderijo do Altíssimo deve estar superlotado. Porque todo mundo quer se esconder. Todo mundo quer se abrigar da pandemia que esse mundo se nos apresenta. Eu quero saber, onde é que é o esconderijo do Altíssimo? Ah, que maravilha. Hein? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Você é capaz de entender isso? Vamos ver. Eu vou falar para você onde que é, o que que é o esconderijo do Altíssimo. Veja só, o esconderijo do Altíssimo, Deus é Espírito, você sabe disso. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Obviamente, o esconderijo do Altíssimo é espiritual, não é? Você concorda comigo? Então, o esconderijo do Altíssimo é um lugar espiritual, estritamente espiritual. Então, por ser espiritual, somente as pessoas espirituais acham esse abrigo. Lembra que eu falei no sábado que todos os seres viventes são seres viventes, simplesmente seres viventes. São almas viventes. Mas, quando nós temos o encontro com o Senhor Jesus, nós deixamos de ser seres viventes para sermos, o quê? Espíritos vivificantes. Então, quando a gente nasce da água e do Espírito Santo, a gente se torna Espírito vivificante. Quando a gente é Espírito vivificante, e eu sei que eu sou o Espírito vivificante, então, eu sei onde é o esconderijo do Altíssimo. Eu sei onde é o esconderijo do Altíssimo. Eu tenho acesso ao esconderijo do Altíssimo. E, por isso, eu estou falando com vocês. O esconderijo do Altíssimo é para pessoas que são filhos do Altíssimo. Pessoas que são filhas do Altíssimo. São pessoas nascidas da água, que é o batismo nas águas, que é o sepultamento do corpo do pecado, e nascidas do Espírito Santo. Então, o esconderijo do Altíssimo é espiritual, é um lugar espiritual. Onde quer que você esteja nesse mundo, onde quer que você vá neste mundo, qualquer que seja o lugar que você esteja nesse mundo, então, você tem acesso ao esconderijo do Altíssimo. Então, quando nós lemos o que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Eu já respondi. Habitam no esconderijo do Altíssimo as pessoas espirituais que nasceram da água e do Espírito Santo. Portanto, as pessoas batizadas com o Espírito Santo conhecem o esconderijo do Altíssimo, têm acesso aos esconderijos do Altíssimo. Então, aquele que habita, quer dizer, as pessoas nascidas do Espírito Santo, são os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é espiritual, é um lugar espiritual onde Deus habita. Deus habita no seu esconderijo, e o seu esconderijo é espiritual. Bem, bispo, eu queria saber mais o que significa o esconderijo do Altíssimo. Bem, preste atenção. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo que todo mundo conhece, clássico. Lembra quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista e recebeu o Espírito Santo? Pois bem, logo que Jesus saiu das águas, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, para ser tentado, para aprender. Então, Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem comer. E chegado em dado momento que ele teve fome. E então, o diabo apareceu, tentando, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, Jesus disse para Satanás, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus respondeu na cara de Satanás, que ele, Jesus, por ser espiritual, por ter a natureza espiritual, ele tinha o abrigo do Altíssimo, ele tinha o esconderijo do Altíssimo, que o daria suporte, proteção para não cair em tentação. Então, a palavra de Deus é o esconderijo do Altíssimo. É muito legal isso. Poxa vida, como Deus é glorioso. Esse é o pão nosso no dia de hoje, viu, minha amiga, meu amigo? Aproveite. Então, a palavra de Deus é o esconderijo do Altíssimo. Quer dizer o seguinte, na hora do sufoco, na hora do desespero, na hora da aflição, na hora que, por exemplo, a pessoa pegou a coronavírus, está passando mal e todo mundo diz, faz isso, faz aquilo, vai para o médico, vai para o médico, vai não sei o quê, a pessoa fica embaralhada. E aí, se ela é espiritual, se ela nasceu da água e do Espírito Santo, então, ela não se abriga, ela não aceita aquelas palavras de conforto, de consolo, porque aquelas palavras são vazias, são palavras vazias. Ela se abriga na palavra de Deus. Ela se abriga na palavra de Deus. Ela diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Então, eu tenho... Senhor, tu és o meu pastor. Eu me abrigo em ti, na tua palavra, na tua promessa. O que o Senhor falou não pode faltar, não pode falhar. De jeito nenhum. Se a palavra de Deus falhar, é porque Deus é falho. Logo, ele não é Deus. Ele mesmo disse, a minha palavra não voltará vazia. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então, a palavra de Deus é o abrigo de Deus, é o esconderijo do Altíssimo para as pessoas que são espirituais, para as pessoas que são seres viventes, almas viventes, não diz nada, mas para as pessoas que são espírito vivificante, então, elas se enquadram dentro do contexto da palavra, da promessa de Deus, e elas cobram de Deus a proteção. Elas cobram de Deus aquela guarda, aquela guarida. E você vai ver no Salmo 91, que aquele que se esconde num esconderijo do Altíssimo, num abrigo de Deus, ele continua dizendo, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é o teu protetor. você verifica, você confere no contexto todo do Salmo 91, que há uma segurança, quando a pessoa se apoia, se abriga sobre a palavra de Deus, porque ela pode dizer, ah, direi do Senhor, tu és o meu refúgio, tu és o meu refúgio, depois diz, cai um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor é o meu refúgio. O Salmo é grande, mas vale a pena você ler devagarzinho, e verificar, e conferir que aquele que se entrega a essa palavra, entra no esconderijo do Altíssimo e sossega o seu coração. Tem paz, tem paz, tem segurança. Lembra, um outro testemunho forte, glorioso, lembra quando Jesus estava no barquinho, ele estava dormindo, e então veio aquela tempestade, o barquinho jogava de um lado, para o outro, etc. Então, os discípulos, os apóstolos, ficaram temerosos, vamos perecer, vamos perecer, todo mundo, é claro, eles falaram aquilo e reagiram daquela forma, porque eles não eram batizados com o Espírito Santo, eles não tinham sido selados com o Espírito Santo, eles não tinham sido nascidos de Deus, nascidos da água e do Espírito, porque isso só aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou, e então enviou o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mas, é sabido que eles ficaram horrorizados, apavorados, foi então que eles acordaram Jesus, e Jesus então falou para eles, porque sois tímidos, homens de pequena fé. Eu não estou no barquinho, se vocês perecerem, eu também vou perecer. muito forte, se toda essa tempestade levar você a afundar, a naufragar, eu também vou naufragar. Eles não tinham essa percepção. Então, quando Jesus, na hora, disse, acalma-te para a tempestade, a tempestade acalmou. E Jesus então falou para eles, deu aquele ensinamento. Quer dizer, Jesus usou o quê? Jesus usou a palavra de Deus. Ele usou a palavra, a sua palavra. Então, quando a pessoa é espiritual, a palavra dela é espiritual. E por ser espiritual, ela tem poder, acima de todos os poderes da terra, desse mundo, do universo. Porque é o poder de Deus que opera nela. Eu lembro, e eu já contei essa experiência muitas vezes, vale a pena contar aqui, que na hora do sufoco, eu fiz prova com Deus. Eu peguei a Bíblia, eu falei, Senhor, está aqui escrito. O Senhor disse, o Senhor, eu quero saber se foi o Senhor mesmo quem disse, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas para aqueles que foram fiéis nos dízimos e nas ofertas. O Senhor que falou, está aqui escrito, mas agora eu estou me vendo desesperado, eu estou me vendo num buraco sem fim, sem fundo. então, eu fiz prova com ele. Eu me abriguei na palavra dele. O Sté e eu unimos a nossa fé, oramos naquele momento, eu fiz uma oração que não durou nem 30 segundos. Eu cobrei a promessa dele. Eu me abriguei na palavra dele. E no dia seguinte veio a resposta. Então, amiga e amigo, se você tiver o batismo com o Espírito Santo, as suas dúvidas, seus questionamentos, aquelas perguntinhas, sabe, que eu diria até indecente, que não tem nada de espiritual. Nada de espiritual. Aquelas perguntas bobas, você não faria jamais. E eu vejo que pessoas, quando fazem perguntas aqui no meu Instagram, muitas pessoas fazem perguntas tão infantis, tão tolas, desculpa a expressão, que dá até vontade de não ler. Mas é melhor ler do que ser cego. Mas, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, elas são bobas, são bobinhas, são levadas pelos ventos desse mundo. Mas, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, então, ela é sábia, ela tem força, ela tem o poder de Deus, ela está vivendo no abrigo do Altíssimo. Qualquer que seja a situação difícil, complicada que ela esteja enfrentando, ela se lança, ela entra, adentra o abrigo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo e encontra refúgio, e encontra sossego, paz, e encontra segurança. Porque é isso que todo mundo quer, segurança, todo mundo quer segurança. E qual é o lugar mais seguro que existe nesse mundo? Esconderijo do Altíssimo. Não tem outro. só o esconderijo do Altíssimo está imune de qualquer mal, de qualquer coisa satânica, de qualquer peste que exista nesse mundo. Então, amiga e amigo, aprenda a usar sua fé com inteligência, aliás, amanhã, às oito horas da noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos falando mais a esse respeito. Para que você não venha seguir a procissão sem saber quem está sendo sepultado, sem saber quem está sendo carregado. Amiga e amigo, você que deseja, que deseja ter esse poder a qualquer momento do dia, da noite, qualquer hora, da madrugada, esteja num hospital, num presídio, num sanatório, debaixo de um viaduto, qualquer que seja a sua situação física, social, espiritual, se você receber o Espírito Santo, você vai ter acesso imediato ao esconderijo do Altíssimo, porque o esconderijo do Altíssimo é o próprio Altíssimo, que está pronto, com as portas abertas, para recebê-la, recebido. Você, então, deve usar a fé com essa inteligência, com essa sabedoria. O esconderijo do Altíssimo é a palavra de Deus. Por isso, Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Espero tê-lo ajudado. E amanhã nós estaremos falando mais a respeito, mais à noite. Nós não estaremos apenas falando, ensinando, dando dicas aqui no templo, mas estaremos buscando, levando as pessoas a vivenciar pelo menos os momentos que estiverem aqui no templo, à noite, na reunião da noite, o abrigo de Deus, o esconderijo do Altíssimo. Tá bom? Deus abençoe vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.